Meus personagens favoritos! Ei! Ah! Cadê sua cabeça, Ladybug? Opa! Deixa eu terminá-la! Obrigada! Oi, meninas! Ah! Oi, Ladybug! Haha! Você estava muito melhor sem cabeça! Está todo mundo aqui, com cabeça! Então, vamos ter um desafio de arte? O quê? Quer ganhar essa barra de chocolate gigante? Sim! Seu próximo desafio é pintar meu cachorro! Isso é fácil! Reivindico os marcadores! Eu escolho as tintas! Não tão rápido! Isso é o resto do desafio! Seu tempo começa agora! Pintar de olhos vendados? Tudo bem! Desenhe com os pés? Mas eu não tenho pés! Então eu irei pintar com a boca! Tudo bem! Quer trocar? Obrigada! Vamos lá! Pra onde eu vou? Eu não consigo ver! Seu cavalete está aqui! Estou bem! Desenhei orelhas! O cachorro está desequilibrado! É fofo! Tudo pronto! Esse cão está claramente doente! O que você acha da minha arte? Esse não é meu cachorro! Aqui está o meu! Ah! Isso é ruim! Filhote! Você não quer ver isso! Esses estão bizarros! Desculpe! Nenhuma vencedora nessa competição! Eu vou ficar com a barra de chocolate! Quero fazer uma tatuagem de transferência! Por que não está funcionando? Coitada! Como posso ajudá-la? Ah! Tive uma ideia! Quem me der a melhor tatu ganha um pirulito! Ah! Eu posso arrasar! Eu sou a primeira! Não! Eu sou! Não se atreva! Eu vou te morder! Espere! Vamos tentar na sorte! Tudo bem! Pedra, papel e tesoura! Vai! Não! É tesoura! Ganhei! Vou fazer a melhor tatu de todos os tempos! Ela pegou a presa? O que for preciso para ganhar! O preto é o melhor tom para tatuagens! Uau! Muito bom! Minha tatuagem de morcego está pronta! Eu posso colocar minha presa de volta! Minha vez! Preciso de cola de cílios! E glitter! Fazendo uma camada grossa! Uau! A bebê adorou! Viu? Eu sou a próxima! Vou fazer uma joaninha! Pronto! Em seguida você coloque conta T3! Tudo pronto! Isso é adorável! Minha tatuagem está melhor! Não! A minha está! Parem de brigar! Todas vocês ganham um pirulito! Isso é pra mim? Obrigada! Grande coisa! Todas nós ganhamos! Eba! Obrigada, pessoal! Doces! Isso é gostoso! Ah, sim! Estamos dentro! Legal! Me desenhem! Seu tempo começa agora! Ponto! Parece muito bom! A seguir vou colorir! Eu não vou usar pincéis, porém! Eu vou usar canudo! Deixa as aquarelas fluírem bem como as ondas do mar! Sereia, tira o canudo! Você tá cuspindo tinta! Dividir para reinar! Hahaha! Bem, meu retrato inspirado em colagem está pronto! Ah, tchum! Ops! Bela mancha! Ei! Você arruinou minha pintura! Vou tirar seus recortes! Isso não vai rolar! Vou cortar e fazer dentes! Precisamos de pernas e braços! O tempo acabou! Aqui está minha arte! Parece muito com você! É, não está mal! Aqui está minha obra-prima! Meio criativa! Aqui está o retrato que desenhei! Hã? Que monstro é esse? Claramente um monstro! Eu gosto do seu monstro engraçado! Ladybug venceu! O quê? Quer dizer... Por quê? Querem? Ah, sim! Você precisa ganhar! Me dê um arco-íris! O relógio tá correndo! Tá bom! Tão mole quanto pudim! Tudo que precisamos é de tinta! Uhum! Muita! Uhum! Ah! Ainda mais! Esse tubo gigante serve! Uhum! Ei! Calma aí! Foi mal! O que ela tá tramando? Um galão de tinta não é muito? Ah! Segura isso! Eu não quero! Vampira, você segura! Ai! Ei! Não vou segurar isso! Ah! Desculpa, sereia! Meu arco-íris! Está todo manchado! O que eu faço agora? Sinto muito! Uhum! Tudo bem! O martelo não é pra você! É para o lápis de cor! É para o lápis de cor! É para o lápis de cor! O que eu faço agora? É para o lápis de cor! O que eu faço agora? Agora é para o arco-íris de cor! É para o arco-íris de cor! É para o arco-íris de cor! Chegando um ao outro! Vamos lá! Você consegue! Pessoal, por favor! Aperte o joinha para que meu arco-íris não fale! Ah, sim! Obrigada! Meu arco-íris também está pronto! Fofo! Ah! As meninas arrasaram! Tudo que eu tenho é um pântano de arco-íris! Eu posso consertar as coisas! Preciso de sal e cola! Vou usar cola para desenhar minha melhor amiga! Uma água-viva! Ele é meu amuleto da sorte! Polvilhando sal na água-viva! E passe a aquarela! Minha água-viva arco-íris está completa! Uau! Boa ideia! Nossa! A água-viva é irada! Você ganhou todo o refrigerante, sereia! Tudo isso para mim é uma loucura! Obrigada! Eu amo refrigerante! Eu podia beber até explodir! Eu! O que é isso? Deus! Ganhei uma passagem de avião! Vou sair de férias! Tchau, perdedoras! Estou decolando! Poxa! As pessoas têm sorte! Aqui está sua nova tarefa! Façam algo com rolos de papelão e a vencedora ganhe um iPhone! Estou morrendo de vontade de conseguir! O relógio está rolando! Está bem! Isso é pra mim! E isso é pra mim! O vermelho é a chave do sucesso! Vou pintar o rolo! E fazer uma peruca azul! Espero não errar! Ufa! Amarre um fio! E faça ainda mais cabelo! Dando uma cara fofa! Ops! Esqueci completamente dos pontos pretos! Ladybug não pode sair parecendo assim! Ufa! Agora estamos bem! Só temos que dar chiquinhas como as minhas! Minha mini cópia de papelão! Que coisa patética! Eu posso fazer melhor! Mais preto! Agora vamos fazer a cabeça! Legal! Se recomponha, Drácula! Seu papelão Drácula ganhou! Vampira, você fica com o iPhone! Sorria, perdedora! Como é ser um bicho tão patético! É hora da selfie! Ei, cadê a foto? Não consigo me ver! Quem é a perdedora agora? Sua nova tarefa é criar seu próprio aliviador de estresse! Sem estresse! A caixa é perfeita para o trabalho! Vou cortar buraquinhos! Está bom nesse ponto! Top-it de papelão! A seguir, esboço buracos com marcadores diferentes! Ah! Serão aranhas com pernas minúsculas! Agora é hora de pompons macios! Coloque-os sobre as aranhas! E brinque com um pop-it de aranha macia! Vou pegar plástico bolha! Somos simplesmente idênticas! Adicionando uma cabeça na minha joaninha! E pernas! As costas da minha joaninha são um alívio de estresse em grande escala! Uau! Ladybug! Você fica com todos os meus squishies! Santo Drácula! Outro L! Estou fazendo purê de squishies! Uau! Isso é viciante! A vencedora do próximo desafio recebe a caixa secreta! Vocês precisam usar esse lixo! Caramba! Me dá! Vou levar essas duas caixas de tecido! Você pode ficar com o resto! Não há nada além de embalagens de doces! Que pena! Vou embrulhar as caixas em papel! Bom! Cole as garras! Enfeitando com pelúcia preta! Inseto! Estamos ficando sem tempo! Meu Deus! Tenho que me mexer! Estou fazendo um grampo de cabelo fofo com embalagens de doces! Como está? Bacana! Que pesadelo é esse? Meus chinelos assustadores! Fiz do lixo pra ganhar! Não! Isso não vai rolar! O quê? A vitória nessa rodada vai para Lady Buggy! Uh! Eu me pergunto o que tem na caixa secreta! Hã? Mais embalagens de doces! Vocês estão em um labirinto de dedos! A vencedora ganha miçangas! Vamos lá! Você está no meu caminho! Saia do meu caminho! Duelo de dedos! Estou pronta pra isso! Ganhei! Meu dedo perdeu! O prêmio é meu! Tchau, perdedora! Aqui estão suas contas! Tão gentil da sua parte! Quero umas miçangas! Me dá! Droga! Você arrebentou minhas miçangas! Seu bicho desajeitado! Oi, meninas! Acontece que o voo foi pra Antártida! Ah, coitada! Bem feito! Eu estava tão perto de um peixe congelado! Foi alucinante! Opa! Hora de um novo desafio! Que corda é essa? Estou pronta para a luta! Puxe suas cordas! Eca! Isso é nojento! O que eu ganhei? Eca! Exatamente o mesmo! Isso é nojento! Meninas, isso é hilário! Ok, ponto feito! Vou puxar! Por favor! Não, não, não! Olha! Meu cabelo está limpo! Algumas gotas? Ah, uma enchente! Já chega! Acabamos com os desafios! Vamos dar uma lição a essa menina! Calma! Tá tudo bem! O maior prêmio está chegando! A competição final! Peguem seus cartões! O que é isso? Novos personagens? Então, o que fazemos? Troquem! Uau! O show começou! Eu sou a Vandinha! Fada Blum! E Tartaruga Ninja! E agora? Vocês vão ter três casas! E vocês têm que decorá-las para ganhar! A vencedora ganha uma mala de dinheiro! O relógio começa agora! Essas são umas casas deslumbrantes! Você me assustou! Deem o meu melhor! Isso é um monstro verde ou o quê? Ei, meninas! Quem quer pizza? Pizza pra você? Não! Eu imaginei! Vamos começar pela pintura! Mãozinha! Você é tão gentil! Isso é rosa? Eu estava apenas tentando ajudar! Mantenha as mãos pra si mesma! Lição aprendida! Estou indo embora! Tudo pronto! Obrigada, mãozinha! Uau! Eu também poderia usar mais pincéis! Tudo bem se eu pegar seu pincel emprestado? Não! Eu só tenho um! Não adianta! Agora você não tem nenhum! Egoísta! Pra minha sorte, eu sei fazer magia! Um rolo compressor triste! Então é isso? Ah, é! Eu tive uma ideia! O rolo é mágico agora! Eu posso pintar a coisa toda em pouco tempo! Assista a magia! Boa! Todas as casas estão pintadas! Nunchucks é a nossa hora de brilhar! Desculpe, meninas! Verde! Foi um puro acidente! Isso não foi! E uma pizza? Ah! A casa está pronta! Obrigada! Pizza alguém? Não! Estou bem! Obrigada! Como vocês podem dizer não à pizza? Tanto faz! Mais pra mim! Hum! Pizza! Você sabe! Parece lindo aqui! Olha, meninas! Ah! Uma borboleta! Borboleta! Você está bagunçando minha paleta preta? Quê? Foi mal, Vandinha! Eu só quero pegá-la! Um segundo! Isso! Peguei! Linda! Você vai ser a melhor peça de design de todos os tempos! Vou até te emprestar minha tinta! Preto! Vandinha! Não fui eu! Eu sei que foi você! Enfim, eu estou bem! Cores brilhantes podem consertar basicamente qualquer coisa! Ah, tão bom! Ei! Isso não é uma lata de lixo! Desculpe! Vou colocar esse papelão pra usar! Não existe borboleta demais! Minhas telhas fofas com asas! O telhado está parecendo tão feminino! Vou ter telhas inspiradas em caixão! Um pequeno cemitério aconchegante bem em cima da minha casa! O que você está fazendo? Uma decoração pra sua festa fúnebre! Uhul! A festa tá bombando! Não! Você vai estragar isso pra mim! Vai! Ninguém mais vai tocar no meu telhado de novo! Calma! Cuidado! Ah! Eu poderia usar um capacete! Ufa! Tudo bem! É importante segurar a escada muito bem! Pronto! Não vai machucar ninguém de novo! Tá bom! O capacete tá fora! A porta mais segura é uma tampa de escotilha! Boa! Agora parece um lar! Ah! Eu deveria cobrí-la! Oi, Vandinha! Santo demônio! Tenho muita sorte de ter vocês como vizinhas! Ah! Essa tampa de boeira vai vir a calhar! Oi, Veste! É tão bom te ter por aqui! Ah, entendi! Não consigo entrar ainda! Desse jeito, né? Hã? Não sou sombrio o suficiente? Que seja! Mate no alvo! Guia! Au! Minha pobre pata de tartaruga! Ah, coitada! Eu não sou uma desistente! Vamos lá, Nunchucks! Guia! Isso! Ufa! Eu arrasei! Feito! Essa tampa é minha! Quero de volta! Aproveite! Eu não preciso disso de qualquer maneira! Mãozinha! Você sabe o que fazer! Guia! Aqui está meu vitral! Vamos adicionar um toque de branco! E finalmente uma porta gótica! O que é de errado com minha varinha? Varinha errada! É dessa que eu preciso! Olá, fofa! Isso! Como está, Vandinha? Eu sou alérgica a todas as coisas fofas! Ah, tão macio! É incrível! Ei, tartaruga! Pari! Passando para medidas drásticas! Pari! Show! Ok! Tô decolando! Vamos ver o que é! Belo cano! O que mais é debaixo da tampa? Nada! Esquisito! Meu pé! O que aconteceu? Preciso de outro cano! Aqui! Onde a luz pega? Au! Eca! Você pode querer ficar de fora! Fadas! Hora de um negócio sério! Ah, sim! Aqui estão as janelas! E, obviamente, persianas! Hora de iluminar o coração da casa! E instalar a porta! Ah, sim! Uma maçaneta perfeita do fundo do meu coração! Legal! Quero uma também! Meu coração é em forma de pizza! Fiz uma bela marquise! Venham! Oi, queridos! Bem-vindos! Esses são meus amigos! As aranhas são uma decoração horrível! Nada como flores! Vou colocá-las debaixo das janelas! Aconchegante! Enfeitando com era por cima! E, obviamente, uma fada precisa de uma lâmpada sobre a porta! Liga! Oh! Varinha errada de novo! Liga! Adorável! Minha paleta tem tons escuros suficiente para outra obra-prima! Árvore? Guarde minha porta! Ok! Ah! Alguém viu isso? Estou só desenhando! É só isso! Mas eu sou muito melhor na arte! Que a força do grafite esteja comigo! Ah, sim! Um toque final! Cowabonga! Minha peça precisa de uma moldura! Uau! Parece um museu de rua! Minha obra-prima! Blu, o que você acha? Uau! É fabuloso! Agora devemos levantar a bandeira! Isso é alto! Mas eu consigo! Mickey, quase lá! Você consegue! Não se preocupe! Vai, sua tartaruga destemida! Isso! Eu consegui! Eu sou legal! Minha bandeira está montada! O que você acha? Muita coisa! Não faça grande alarde sobre isso! Você decola e pronto! Todo mundo colocou bandeiras! Mãozinha, mãos à obra! Sobe! Muito bem! Você conseguiu! Ufa! Tadá! Quê? Aparentemente, colocar uma bandeira não é grande coisa! Sou a última! Ah! Preciso de uma fonte! Maravilhoso! Pode ligar! Se recusa! Preciso de outra varinha! Vai! Não essa! Vai! Errada de novo! Ei, Blum! Isso é o que você precisa! Uma nova varinha mágica? Obrigada! Sério? Eu cuido disso! Você ajusta aqui mesmo! Tadá! Molezinha! Uau! Você também faz magia! Muito obrigada! A qualquer hora! É hora da pizza! Hum! Que gosto divino! Que pena! Acabou tão rápido! Eu tenho a caixa ainda! Deve servir! Vamos pintá-la! Ótima casa! E uma ponte! Deus! Com certeza a melhor cidade da Terra! Ah, sim! Nandinha! Eu tô fazendo jardinagem, ué! Xô! Vou decorar a bancada! As abóboras têm um lugar especial no meu coração! Está faltando alguma coisa! Teia de aranha! Eu preciso de um toque de escuridão! Terrivelmente adorável! Eu também preciso do meu próprio jardim! Começando com o caminho de jardim! Nada assustador! Adicionando arbustos! E meus amigos maravilhosos! Uuuh! Adorável! Salta-se em mim! Eu pego! É meu! Foi mal! Fique quieta, lanterna! Vamos lá! Ah! Ops! Vocês estão bem? Não invada! Meu skate! Ei! Calma aí! Ah! Não! O que temos aqui? Um esqueleto jovem! Vou te colocar pra usar! Esse é o local perfeito para construir bem o meu ritual! Pronto! Vou ter um caminho de jardim também! Vai ser muito mais legal! O exterior está pronto! O que tem dentro? Vamos dar uma olhada! Uau! Ah! É tudo branco e básico! De jeito nenhum! Precisa de papel de parede! Vou ter um cano aqui mesmo! Uau! Quê? Isso é água? Hã? É o que acontece quando você mora em um esgoto por um tempo! Ai, meu Deus! Essa é uma bela estampa de parede! Nunchucks, fiquem aqui! Acho que eles precisam de um gancho! Um gancho de ratoeira! Perfeito! Pronto! Agora eu tenho um lugar para guardar minhas armas! E uma concha! Você é um gênio, Mickey! Um skate quebrado? Nada demais! Você pode servir como decoração! Ei, fica aí! Kawabonga! O que está faltando na minha casa? Coisas de fada! Claro, uma prateleira! Colchões macios para as minhas varinhas mágicas! Cortinas vão adicionar uma vibe aconchegante! Fotos com todos os meus vizinhos! Oh, nosso bairro é lindo! Um tapete macio! Um tapete macio! Uma mesa de coração! E um tanque de flores! Todos os meus produtos de beleza serão armazenados aqui! Tão confortável! Oh, ser uma fada é incrível! Está ofuscante aqui! É demais para os meus olhos aguentarem! Muito melhor! Uma antiga luminária de chão! Um fantasma amigo! Combinação perfeita! Hora de colocar um relógio! E galhos de árvores brilhantes! Uma prateleira para horrores! Aí está! Meu monstro de estimação! Uma mesa de ossos para minha máquina de escrever! E um pêndulo de olho! Ele fica de olho em mim! Eu amo minha casa! Estou inspirada a escrever outro livro! Hi-ya! Ah! Isso é um controle ou o quê? Vejamos! Bem! Esse botão de casco é claramente meu! Bom! Uau! Nuvem! Vamos ver o que acontece a seguir! Tão lindo! O que acontece se você apertar esse botão? Parece assustador pra mim! Aqui vai nada! Oh-oh! Isso foi uma má ideia em primeiro lugar! O quê? Nossas casas! Foi você! Você vai desejar nunca ter feito isso! Ops! Desculpe, meninas! Não consigo olhar! Terrível! Eu vou consertar tudo! Não quer funcionar por algum motivo! Vocês! Meninas! É isso aí? E aí?